Já sabemos das diferenças da Track MIDI para a de instrumentos virtuais, então vamos criar uma Track de instrumento. Aponto para Additive Dreams porque criarei uma bateria. Vou usar um kit retrô sensacional. Gosto da Additive Dreams porque carrega as peças muito rapidamente. Tudo pronto para usar. Para ganhar tempo vou escolher um ritmo pronto na biblioteca do aplicativo. Não quero viradas. Escolho a categoria Rock 4x4. Vamos ouvir. A CIDADE NO BRASIL Essa aqui está legal vou arrastá-la para a trilha de instrumentos. Seleciono o evento e com a letra P faço o loop Aciono o Cycle Veja que a minha sessão está num clock diferente Está muito lento Vamos voltar na biblioteca de ritmos Verificar qual o clock original 154 batidas por minuto Ok É só digitar na régua Agora sim Crio uma nova track de instrumento E aponto para o Halion One Será minha track de baixo Vou habilitar o preset SR-Ultra-Camp Bass Com Alt-K trago o teclado virtual Vou aumentar o baixo E diminuir um pouco a bateria Ok Ligo o clique Veja que desta vez não vou usar o Auto Quantize Vamos lá Legal Legal Com um duplo clique no evento abro o Key Editor Que é o editor MIDI do Cubase Vou mudar o seletor de grids para Use Quantize E a divisão de notas para Semicolcheia Farei várias edições aqui usando normalmente as ferramentas de edição do Cubase Observe A ferramenta de seleção que é a seta serve para arrastarmos ou modificarmos o tamanho das notas Com o Snap ligado é fácil colocá-las na grade Com o Snap ligado é fácil colocá-las na grade Com o Snap ligado é fácil colocá-las na grade Com o Snap ligado é fácil colocá-las na grade Com o lápis vou desenhar em tempo real outras notas Com o lápis vou desenhar em tempo real outras notas Com o lápis vou desenhar em tempo real outras notas Vou tentar criar uma batida de dedo Um respiro Apertando o Alt arrasto a nota e crio uma cópia dela Apertando o Alt arrasto a nota e crio uma cópia dela Pelo Velocity dou um volume bem baixo a essas notas Quero que pareçam as batidas dos dedos do baixista Com a tesoura divido a nota Com a tesoura divido a nota Posso esticá-la Com o zoom uso a cola para reunificá-la Com o X vou mutando algumas notas e experimentando Apertando o Alt arrasto a nota e crio uma cópia dela Selecionando tudo vou aumentar o baixo em uma oitava Vou desenhar mais notas Com o Right Se inscreva no canal 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 É muito fácil editar midi no Cubase